Olha, o estrago foi enorme porque essa é uma área particular e também tem uma área de preservação ambiental, um local de difícil acesso, onde os momeiros tiveram aí muito trabalho pra poder aí controlar as chamas, porque a linha do fogo chegou até um quilômetro. Então eles tiveram todo esse trabalho e a preocupação também com as casas e empresas que ficam ao redor desta área que acabou sendo incendiada. Ao meu lado está o Tenente Tiago Rodrigues, que vai dar mais detalhes pra gente. Tenente, foram três horas de um trabalho incessante pra tentar evitar que esta área de preservação ambiental fosse toda destruída, não é isso? Exatamente, Douglas. Bom dia a todos. Então ontem a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pra extinguir esse incêndio na região noroeste aqui, correto? E foi um incêndio que teve aí, como você falou, aproximadamente uma linha de fogo de um quilômetro, três horas combatendo esse incêndio e novamente verificamos aquilo que a gente sempre alerta a toda a população, para que não provoque incêndios florestais, seja de qualquer tipo. Nós vemos aqui, Douglas, principalmente o que é a incidência de muito lixo próximo a essa vegetação. E a população usa, né, da queima do lixo de forma inapropriada pra poder, às vezes, estar se desfazendo desse lixo, ou então até mesmo na própria vegetação, incendiando a vegetação. E esse incêndio ontem, ele se propagou e tomou parte, chegou próximo a reserva ecológica aqui desse setor. E só que tivemos êxito aí e combatemos o incêndio em tempo, antes de chegar nessa reserva ecológica. Já dá pra saber se foi um incêndio criminoso? Douglas, nós não podemos precisar se foi criminoso, né, teve relatos que foram vários focos de incêndio. Então, sugere-se que foi criminoso, porém, ninguém foi pego, né, em flagrante aqui, provocando esse crime, que é um crime de poluição e também pode se agravar por um crime de incêndio. Tenente, e os números preocupam, né, até agora, somente no mês de junho, foram 785 queimadas registradas em todo o estado. Como que a pessoa pode fazer pra aí denunciar possíveis queimadas irregulares? Caso o cidadão, Douglas, veja alguém atiando fogo em um lote baldio, realizando queimadas próximas às margens das rodovias, que é importantíssimo também a gente comentar esse tipo de incêndio, pode estar fazendo contato aí via 193, no 190 de Polícia Militar, na Polícia Civil e nas secretarias estaduais e municipais do meio ambiente também, tá bom? pra fazer essa denúncia de crime ambiental, que, só lembrando, o cidadão pode ser autuado, igual já aconteceu recentemente em Aparecida de Goiânia, o cidadão foi pego, teando fogo em um lote baldio, o casal, foi, ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil e lá foi lavrado um auto de crime ambiental e ele vai responder por esse crime perante o juízo. Tenente Tiago Rodrigues, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, então tá aí as dicas pra que a gente possa ajudar aí o pessoal do Corpo de Bombeiros a tentar inibir a ação criminosa das queimadas.